E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, o episódio 4 de Kimetsu no Yaiba, o arco do treinamento dos Hashiras foi um episódio incrível, incrível, incrível tivemos várias coisas aí nesse episódio, mas uma das coisas que eu acho que eu fiquei mais feliz foi da luta aí, um que apareceu rapidamente de Obanaiguro e Sanemi Sanazugawa e também tivemos aí Obanaiguro e Sanemi versus Muitiro Tokito que muitos fãs aí já estão dizendo que o top 3 dos Hashiras hoje eu amei Sanemi e Obanaiguro por conta do Sanemi ter falado que deu um empate tá causando um alvoroço hoje na internet e cara, é muito incrível também até Muitiro Muitiro ele lutou também, não digo que de igual pra igual porque não mostrou a luta completa e com certeza ele deve ter perdido mas o que mostra aí a rapidez e agilidade de Muitiro Tokito surpreendeu a todos aí, tanto quanto Sanemi, quanto Obanaiguro e principalmente as pessoas que assistiram esse episódio maravilhoso e não só isso, vemos aí também galera, a nova lua superior número 4 é, a gente chama ela né, de Mulher do Violão ou Nakimi e galera, é muito interessante aí, então é, Muzan já tá rastreando os caçadores de demônios e vai ser logo que ele vai descobrir onde os caçadores de demônios estão porque até então tivemos no episódio 3 essa aparição da Nakimi tivemos também no episódio 4 tivemos também a aparição da Nakimi então é algo que já está aí, Muzan mexendo os seus pauzinhos e logo logo teremos ele em ação mas voltando aí pra esse episódio de número 4 tivemos aí o treinamento, digamos que completo aí de Tanjiro e Muitiro Tokito e eu fiquei muito impressionado por Muitiro Tokito praticamente só ser amigo do Tanjiro e ser um pouco mais flexível com outras pessoas, principalmente os Hashiras ele teve uma mudança tremenda de personalidade da terceira temporada pra quarta eu entendo que nisso foi no decorrer da história por ele ter perdido a sua memória então ele não tinha, digamos que sentimentos e depois de recordar a sua memória, parte delas na verdade ele consegue sentir coisas que ele não sentia antes e também galera, esse episódio de número 4 pra mim se eu não me engano, pelo que eu li no mangá não tem nada canônico ali se tivesse são pequenas partes mas ali digamos que nada é canônico eu acredito que a única coisa que seja canônimo é que o Urokodaki, o ex-Hashira da água ele está cuidando da Nezuki realmente isso acontece mas não é revelado no treinamento do Hashira é revelado ao longo aí dos outros arcos finais então fica muito estranho toda essa história que está tendo mas é bom, como eu comentei um vídeo aqui é muito bom ter assim Demon Slayer não ser algo que você espera toda hora do mangá mas ensinem os autores criarem uma coisa nova que está sendo esse treinamento do Hashira e pra finalizar galera os episódios agora de Demon Slayer ele está saindo um pouquinho mais cedo do que eu tinha passado nos meus outros vídeos a partir do meio dia vai estar disponível aí na Crunchyroll e a partir da 1 da tarde vai estar disponível nesses aplicativos que eu vou passar pra vocês galera, a Crunchyroll como a gente sabe é a única retentora hoje oficial do Brasil que transmite a 4ª temporada de Demon Slayer e esses locais que eu vou passar pra vocês e que vocês conseguem assistir depois que passa na Crunchyroll então vamos lá aplicativo XAnimes aplicativo RomorAnimes AnimeTV Animes Brasil Tomato e Giganima todos esses aplicativos tem aí todos os episódios de Demon Slayer da 4ª temporada e sai a partir das 13h todos os domingos e aí falta mais 4 episódios para terminar a 4ª temporada bom galera, eu sou o Buck eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau, tchau galera tchau 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 t